Olá meninas! No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como customizar uma agenda. A agenda é essa aqui, ó. Eu encapei com esse contact de zebra e com contact rosa eu decorei. Recortei umas letras, umas pétalazinhas e montei as flores. Fica bem legal, não gasta quase nada e você pode deixar a agenda à sua cara. Tem que contar que você pode customizar o que você quiser. A sua agenda, um caderno. Se você quer aprender como fazer, vem comigo! Pra começar, nós vamos precisar de uma agenda, tesoura e contact na estampa que você escolher. Eu escolhi esse aqui. Então é só você medir o tamanho da frente aqui da agenda. Sim, a gente vai começar a encapar daqui, ó, da parte do furo, do começo do furo pra cá. Aí você vai medir a folha aqui, aqui em cima. Você vai deixar um centímetro pra cada lado, sobrando, pra poder dobrar pra dentro. Eu já cortei aqui o tamanho que eu preciso, olha, já tenho aqui cortado. Vou virar assim que fica mais fácil pra vocês verem. Olha, posicionando, olha o que tá sobrando, na verdade, aqui de papel que é pra poder colocar pra dentro. Um centímetro pra cada lado. Vou soltar o contact e a gente vai começar pela parte da mola. Soltar toda uma beiradinha aqui na parte do comprido. Vou virar assim a agenda. Vou centralizar, deixando sobrar um centímetro pra cada lado e bem aqui no começo dos furos. Pra não tapar o furo. Posicionei, então é só pressionar pra que o contact colhe. Colei a primeira parte, ó. Agora é aquele mesmo procedimento que a gente sempre faz. Vai soltando aos poucos e alisando pra não ficar com bolhas. Se ficar, levanta o contact e cola de novo. Então é só ir alisando, ó. É bem rapidinho. E dá uma outra cara pra sua agenda, ó. Que acabou. Vou usar fora. Toda lisinha. Agora vamos virar. Vou dobrar ela assim pra ficar melhor. A gente vai pegar agora. Aqui nesta ponta aqui. E vamos cortar um triângulo. Deixa eu cortar aqui assim, ó. Bem rente. Olha aqui como ficou. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Olha. O que eu tirei. Tirei aquele bico. Deixei bem rentinho a ponta aqui da agenda. Agora é só virar pra dentro. Fazer a mesma coisa nas outras duas pontas. Pronto. Feito isso, ó. A frente já está pronta. E nós vamos repetir esse mesmo passo aqui atrás. Já encapei os dois lados. Agora vamos pra parte do acabamento. Eu peguei um pedaço de contact branco. E cortei nesse tamanho aqui certinho, olha. Aqui de dentro. Desde o começo aqui dos furos. Até deixando um, acho que meio centímetro em cada lado aqui, ó. Nas laterais. Eu vou soltar esse contact. O procedimento é o mesmo. Quando a gente vai fazer a frente, é pra fazer no verso. Soltar aqui esse lado maior. Vou posicionar rente aos furos. E deixando sempre meio centímetro pra cada lado. E pressionar. E daqui pra... Do resto vocês já sabem que é só ir soltando aqui o contact e alisando. Pra que não fique com bolhas. Aos poucos. Pra não embolar. É muito fácil e muito rápido. Você tem uma agenda nova em poucos minutos. E gastando muito pouco. E sem contar que vai ficar a sua cara, né? Você pode escolher a estampa que mais te agrada. E acaba ficando a agenda personalizada a sua cara. E olha como ficou o acabamento. Perfeito. E vamos fazer a mesma coisa no verso. Agora vamos à parte de escrever. Você pode colocar aqui na frente o que você quiser. Se você encapou uma agenda, você pode botar agenda 2014. Ou se você encapou um caderno. Você vai colocar o título que você quiser. No próprio contact, na parte de trás, vem isso aqui, olha. Tem um pedaço aqui pra mostrar pra vocês. Vem várias letras. Se você quiser, é só você recortar e colar. Porque já tá certinho, olha. Já tá até o contrário. Vocês podem ver que o P, ele tá ao contrário. Pra quando você tirar, ele vai ficar pro lado certo. Então você pode recortar. Se você não quiser, porque eu acho que é assim, acaba gastando muito papel contact, você pode desenhar a mão livre em outro contact. Ou nesse mesmo, na cor que você quiser fazer as suas letras. Eu escolhi esse rosa. Você pode vir aqui no verso, já que você não vai querer cortar as letras. Você pode pegar uma caneta e desenhar a mão livre. Como na minha, eu escrevi vídeos. Então eu posso selecionar o tamanho que eu quero. É só eu me basear pelos quadradinhos e desenhar a letra que você quer. Como você quiser. Os quadrados já te dão o tamanho certinho. Eu escrevi mais ou menos, tá dando reflexo. Aqui o papel tá dando reflexo. Deixa eu botar assim pra ver se melhora. Tem muita letra aqui, não vai dar pra você ver. Aqui tem um V, um I, um D, um E, um O. Aí eu comecei a fazer o S. Aí vocês desenham a letra no formato que vocês quiserem. E recorta. Depois de recortado, é o mesmo procedimento. Que posiciona em cima da agenda e cola da maneira que você quiser. Eu já tenho uma aqui pronta. Que eu até postei a foto dela. Olha. Com as letras. Fiz umas florezinhas aqui embaixo. Recortei uma rodinha, um redondinho amarelo. E tipo umas gotas. Cinco gotas. Na mesma cor da letra. E montei uma florzinha e coloquei o meu olhinho aqui no meio. E como ficou bonita a agenda. E encapei também outras coisas. Olha. Com outra estampa. Isso aqui é um bloquinho. Todo quadriculado. Isso aqui eu achei aqui em casa. Aí eu falei. Ah, vou encapar também. Escolhi essa estampa florida. E encapei essa outra agenda. Também com flores. Fica linda. Fiz por dentro também o acabamento dela. E fica linda. Isso aqui eu não escrevi nada. Que eu ainda não decidi pra que eu vou usar. E nem esse bloquinho. Mas aí depois eu vou decidir. O que eu vou fazer com ela. E ficou assim. Como eu já mostrei pra vocês. Então meninas. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado dessa ideia. Dessa dica que eu trouxe hoje pra vocês. Como personalizar a sua agenda. E quero aproveitar pra mandar beijo pra umas leitoras que me pediram. Que é a Lucimara Alves. Amanda de Paula. Carla Larissa. De Fortaleza. Stephanie Almeida. Que é amiga da Amanda Fernandes. Samela Cesar. Juliana. Giovana Santos. Mariana Esperafico. Yasmin Lins. E Diana Ferreira. E Diana Ferreira. E se você gostou desse vídeo. Não se esqueça de clicar aqui embaixo no gostei pra mim. Isso faz toda a diferença pra gente que tá aqui gravando. Receber os joinhas. A gente sabe que vocês estão gostando do que a gente tá fazendo. Aproveite pra se inscrever aqui no canal. Se você ainda não é inscrito. E dê uma passadinha lá no blog pra conferir. Eu vou deixar um post lá no blog. Falando também sobre essa personalização das agendas. Se você ainda não curtiu a fanpage. Aproveite pra curtir também. Aqui embaixo no box de informações tem o link. Não só da fanpage. Mas de todas as minhas redes sociais. Se você quiser me acompanhar. Beijos meninas. E até o próximo vídeo.